A Prefeitura de Tubarão lançou novamente o Programa Municipal de Regularização Fiscal, o REFIS. O objetivo é fazer com que os contribuintes regularizem os créditos tributários da Secretaria da Fazenda. Neste ano, o REFIS não deveria ser feito, pois é ano eleitoral. No entanto, o secretário da Fazenda de Tubarão explica que a situação atípica causada pela pandemia levou o município a oferecer mesmo assim. Estamos vivendo realmente um momento especial, um momento muito difícil para todo mundo. E se não fosse essa pandemia, se nós estivéssemos num ano normal, não seria proposto esse REFIS ou nenhum REFIS no ano de 2020 em razão de ser um ano eleitoral. A legislação eleitoral é bastante rígida nesse aspecto e ela impede que se ofereça benefícios em ano de eleição. Só que ela tem uma exceção a essa regra. E é justamente a exceção de ter decretado a situação de calamidade. Então, nessa situação, é possível fazer. Neste ano, o REFIS vai ser diferente do que em anos anteriores. E os contribuintes vão ter novas formas de parcelamento, inclusive de tributos do ano passado. Além de ele poder parcelar o tributo de 2020, ele ainda, para as dívidas que estão ajuizadas, a Procuradoria-Geral do município renunciou aos honorários, ou seja, será dado desconto de 100% dos honorários advocatícios, porventura devidos nas execuções fiscais. E também, para aqueles contribuintes que têm parcelamentos anteriores, tenham aderido a REFIS anterior, por exemplo, até dezembro de 2019, nós tínhamos um programa ainda de REFIS. Então, para aqueles contribuintes que aderiram àquele programa, as parcelas de abril, maio e junho foram prorrogadas por 180 dias. Os contribuintes que desejarem reparcelar as dívidas devem entrar em contato com a Secretaria da Fazenda, aqui de Tubarão. O telefone é o 36219832.